Mais um caso de malária foi confirmado, isso em Aparecida de Goiânia. Desta vez um homem que afirma ter recebido o diagnóstico depois de uma peregrinação. Chegaram a dizer para ele que ele poderia estar com câncer. O corretor de imóveis de 34 anos se recupera da doença em casa, mas passou os últimos 30 dias sofrendo com febre alta, calafrios e anemia profunda. Realizou vários exames na UPA Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, onde os resultados apontavam para uma série de doenças, menos para a malária. O pessoal falava para mim que era dengue, virose. Aí na terceira etapa da doença que eles viram que não estavam conseguindo achar nada, acharam anemia. Ah, é só anemia que está fazendo você piorar. Me passaram um monte de remédio que estava tendo só malefício, aí até que teve que cortar os remédios, foi onde a anemia começou a subir e aí a gente fez o exame particular para descobrir a malária. Segundo o corretor de imóveis, ele só decidiu realizar os mesmos exames, na rede particular, quando os médicos disseram que a doença poderia ser um câncer. Depois que a malária foi confirmada, ele buscou atendimento no HDT, Hospital de Doenças Tropicais, onde foi medicado e responde bem ao tratamento. Mas sabe que a demora no diagnóstico poderia ter custado a vida dele. A malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoário transmitido pela fêmea infectada do mosquito, anofeles. Qualquer pessoa pode contrair a doença. O caso de Kerna Alves dos Santos, de 41 anos, chamou a atenção da família do corretor de imóveis. Ela morreu depois de passar 18 dias internada na Santa Casa de Anápolis, vítima de malária. Foi assistindo a reportagem na Record TV Goiás que eles decidiram aprofundar mais sobre a doença. Depois de assistir a reportagem, eu queria que as pessoas se alertassem. Na verdade, a verdade foi essa. Que a biomédica desse laboratório particular, que pelos sintomas, achou que fosse malária. Fizeram o teste rápido, o teste de sangue. Inclusive, alguns foram até doados, porque a gente estava sem condições. Foi quando veio. Agora, eles esperam que os exames laboratoriais sejam mais rigorosos na conclusão dos resultados. Que os médicos, né, que lá estão, olhem atentamente cada exame. E o pessoal do laboratório faça a leitura de lâmina. Porque só tudo que chega lá é dengue. Agora, antes era Covid, agora tudo que chega lá é dengue.